Começa agora o programa Renato Câmara Prefeito. Coragem para mudar Dourados. Milhares de pessoas se deslocam todos os dias em Dourados, seja utilizando seus carros ou transporte público. Transitam pelas ruas da cidade mais de 130 mil carros. E o transporte público atende mais de 20 mil pessoas todos os dias. É muita gente andando por aí. E para garantir agilidade no trânsito, a cidade precisa ter um planejamento de mobilidade para que Dourados seja uma cidade dinâmica em que as pessoas consigam percorrer longos trechos em pouco tempo. O primeiro passo é fazer sair do papel a construção de mais dois terminais de ônibus. Um transbordo na região oeste da cidade para atender os estudantes da UEMES, UFGD e toda a população que mora na região do Parque do Lago. E outro terminal na região leste, que vai facilitar a vida de quem mora perto do Parque das Nações. O uso da bicicleta como meio de transporte já é uma realidade em muitos lugares. Vamos fazer essa realidade acontecer em Dourados também, ampliando e melhorando as ciclofaixas para facilitar o seu percurso por toda a cidade. Pergunta que o Renato responde Oi Renato, sou a Isabela. Eu queria saber se você tem algum projeto para diminuir a espera pelos ônibus. Isabela, sua pergunta é muito importante. Dourados tem hoje 60 ônibus para atender 20 mil pessoas. No nosso mandato, vamos colocar mais ônibus nas ruas, reorganizar as rotas e horários para diminuir o tempo de espera. Também temos a proposta de melhorar a estrutura dos pontos de ônibus, instalando coberturas para você ter mais conforto. Pergunta que o Renato responde. Participe do nosso programa. Mande suas perguntas pelo WhatsApp no número 99811 7149. Para acompanhar a velocidade das transformações, Dourados precisa ser uma cidade dinâmica. E o seu prefeito, ter um olhar para o futuro. Vote com coragem. Vote pela mudança. Vote 15. Porque eu amo Dourados. Quero vê-la crescer. Uma grande em Dourados, um lugar seguro para a gente viver. Para cuidar com carinho da nossa cidade que a gente ama. O meu voto é 15, voto de coragem é Renato Câmara. O meu voto é 15, voto de coragem é Renato Câmara. 15.